Olá, eu sou o André Anés, pastor da Igreja Batista em Quitaúna e também parte da liderança do espaço cultural. Esse espaço cultural que tem sido promovido aqui pela nossa comunidade de fé, aqui no bairro de Quitaúna, em Osasco, São Paulo. Eu quero falar com você, que é o nosso parceiro, nossa parceira. Eu quero, em primeiríssimo lugar, agradecer você. Agradecer porque a tua parceria tem promovido muitas coisas aqui nesse ambiente, aqui nesse espaço. Muita transformação, muito sorriso no rosto, muita gente podendo ter acesso à cultura, judô, balé, muita gente podendo ser alfabetizada, muita gente podendo receber treinamentos dos mais diversos tipos, muita gente podendo ter acesso à saúde corporal, muita gente podendo participar de um ambiente de fraternidade, de um ambiente de alegria, de um ambiente de paz, de um ambiente de justiça. E você faz parte disso, você faz parte dessa história, você tem impactado essas vidas junto de nós. Eu não tenho palavras para mensurar o tamanho da nossa gratidão. A gente tem convicção de que nós não fazemos nada sozinhos. Nós temos construído esse espaço cultural a quatro mãos. Nós temos construído o espaço cultural juntos. E eu queria que você tivesse consciência de que as mais de 100 pessoas que têm passado por aqui, em cada final de semana, em cada sábado, têm recebido parte, parte do teu carinho, parte do teu amor, parte daquilo que você tem doado para que esse espaço acontecesse. E eu quero partilhar com você uma mensagem aqui, nesse final de ano, em um texto bíblico que está lá em Apocalipse. Esse texto diz o seguinte, Deus está de mudança, vai morar entre os homens e mulheres. Eles são seu povo, ele é o Deus deles, ele vai enxugar toda a lágrima dos olhos deles. A morte se foi de vez, e também se foram as lágrimas, o choro e a dor. A nossa fé é um tipo de fé que não nos faz simplesmente ficarmos parados, aguardando que esse dia chegue. A nossa fé não é um tipo de fé que nos faz olhar para um texto desse e nos colocar numa situação cômoda, aguardando o dia em que as nossas lágrimas serão enxugadas, em que a tristeza acabará, em que toda dor se findará. Nós temos uma fé em um Jesus de Nazaré que nos faz e nos coloca em movimento. Tudo isso que nós lemos agora faz com que a gente queira que esse reino, mesmo que não plenamente, ele aconteça, ele seja sinalizado, ele seja perceptível aqui e agora. Para a gente, a ação não está desconexa da espiritualidade. E espiritualidade não está desconexa de ação, de prática. As duas coisas estão juntas, mais juntas do que nunca. E ao mesmo tempo que a gente tem esperança de que toda tristeza, de que toda dor um dia acabará, nós temos também muita expectativa de contribuir com a missão de Deus no mundo para que as lágrimas cessem agora, para que a tristeza acabe agora. Por isso, eu quero desafiar você a elaborar com a gente um tipo de espiritualidade que nos faça pessoas indignadas com as maldades desse mundo, indignadas com as injustiças desse mundo, indignadas com a falta de acesso à cultura, a falta de acesso à educação, a falta de acesso a conhecimento, a falta de acesso a livros, a falta de acesso a paz, a amizade, a sorriso, a felicidade, a beleza. Nós somos pessoas indignadas e nós não vamos admitir que a gente consiga promover algo desse reino que lá na frente será pleno aqui e não fazer nada. A gente não vai ficar parado. E eu queria te dizer que nós todos, do Espaço Cultural, junto de você, junto da sua parceria, nós queremos estar juntos neste movimento, neste movimento que faz com que esse mundo, aqui e agora, possa ser um pouquinho, ou estar um pouquinho perto desse lugar que a Bíblia diz que é uma nova Jerusalém, em que não haverá mais lágrima, mais dor, mais tristeza, mais sofrimento, mais injustiça. Esse lugar de plenitude, nós estamos, pela graça de Deus, construindo isso juntos. Você faz parte disso. E eu queria te desafiar para que em 2022 nós possamos avançar ainda mais. O Espaço Cultural inaugurou em outubro e muito já foi feito até aqui. Mas existe muito mais a se fazer. Novos cursos, novas iniciativas, novas parcerias, novos sonhos, muita expectativa e muito mais gente para ser atendida. Eu quero te convidar a sonhar com a gente, a ser louco com a gente, a ser indignado com a gente, para que a gente possa construir, aqui e agora, um mundo melhor. Um mundo de paz, de justiça e de alegria. Porque é assim, é assim que nós aprendemos a partir do Evangelho de Jesus. A gente não quer ser o tipo de crente que fica sentadinho, parado, sem fazer nada, esperando o céu chegar. A gente tem expectativa de que um dia esse mundo será plenamente aquilo que ele foi feito para ser. E hoje não é. Mas enquanto ele não é, nós todos vamos elaborar e construir um tipo de espiritualidade que fomente os sinais do reino, que sinalize o reino aqui e agora para o máximo de pessoas possíveis. Vem sonhar com a gente. Eu te desejo um feliz ano de 2022. Eu queria que você recebesse todo o nosso abraço, todo o nosso amor, todo o nosso carinho, aqui da nossa comunidade de fé, a Igreja Batista em Quitaúna, aqui do Espaço Cultural, que é o nosso espaço, mas é o seu espaço também. Um beijo grande no teu coração. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja contigo, em nome de Jesus. Amém. A Igreja Batista em Quitaúna deseja sinalizar o reino de Deus com a máxima intensidade possível. Portanto, a nossa missão como igreja local é contribuir para que esse reino se expanda. Somos gratos pelo privilégio de cooperarmos com a missão de Deus no mundo, mas não entendemos essa missão como proselitismo religioso, convencendo e insistindo para as pessoas se converterem à nossa religião ou placa de igreja. Tão pouco compreendemos essa missão como mero assistencialismo social. Muito pelo contrário, o reino de Deus é sinalizado quando a cultura desse reino é implantada na história, trazendo dignidade e promovendo uma salvação integral ao ser humano. Isso significa que devemos promover paz, justiça e alegria de forma concreta e real. Assim, tudo o que temos como IBQ, inclusive o espaço físico, é de Deus e está à disposição da missão que é dele. É nesse contexto que nasce o espaço cultural. É neste espaço que a nossa querida igreja local, a IBQ, acontece e continuará sempre acontecendo. Mas o espaço cultural passará a promover a cultura do reino de modo abrangente, fomentando o desenvolvimento social, econômico, educacional e espiritual da região em que estamos localizados. Nesse espaço, todos serão bem-vindos, principalmente os mais carentes da nossa sociedade. Crianças, adolescentes, jovens e adultos poderão sorrir, tendo as suas biografias impactadas positivamente. Cursos de reforço educacional, profissionalizante e de saúde corporal acontecerão semanalmente nesse espaço. As possibilidades futuras do que acontecerá no espaço cultural são imensuráveis. Oramos para que Deus nos use e para que a cultura do reino seja visível aqui e agora. Bem-vindo ao espaço cultural, um lugar de paz, justiça e alegria.